Você abre e sobe, chega e sobe, chega e toma, 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 toma Deixa eu bota o meu conseco, deixa eu bota o meu conseco Cada marrenta, deixa eu te amar Oi família, tudo bem com vocês? Então, eu sou Giovana e seja bem-vindo ao nosso canal Gil Rodrigues Bom gente, o vídeo de hoje é um vlogzão do meu dia, gente Calma aqui O ar precisa circular Hoje o meu dia tem que ter no mínimo 48 horas Porque eu vou fazer muita coisa hoje, fazer muita coisa mesmo Eu tenho uma festa pra ir e eu preciso me preparar pra essa festa E outra coisa, gente, eu tenho que comprar uns presentes Porque eu tenho uma festa pra ir sexta-feira E uma festa pra ir hoje E eu comprei o presente? Não comprei o presente Então eu vou comprar hoje com vocês E vou fazer o resto das coisas hoje também Lembrando que a festa começa que horas, Giovana? Sete e meia E eu acho que sete e meia eu ainda vou estar na rua Mas Deus sabe de todas as coisas Bora pro vídeo, gente, deixa mais gente o like Se inscreva no canal se não for inscrito Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Porque cada vídeo é uma surpresa nova E compartilha o vídeo pra geral, hein? Gente, ajeitei meu cabelo aqui Que tava horrível Olha, gente, ajeitei meu cabelo Botei meus acessórios Brinco Agora fazer uma maquiagem Direitinho, né, amores? Ai, eu tô me sentindo Galera, acabamos de chegar no shopping A gente já viu uma roupa pra fazer de hoje à noite Que é da Alice, que vem em Théo E eu vou comprar o presente dela E vou comprar um presente também Que ela merece, né, gente? Vamos lá Gente, eu vou escolher o presente da Alice Porque eu sei de Roblox Ela gosta de Roblox? Aham Então sobrou da Júlia pra você, tá? Ai, Senhor A vida tem um gosto muito bom Galera, acabamos de comprar o presente do Bernardo e da Alice O presente tá aqui Agora a gente vai atrás do presente da Júlia Que a gente pensou em comprar um chocolate, né, mãe? É, vamos ver o que a gente acha Porque esse shopping aqui eu não tô acostumada a vir aqui É A gente veio porque aqui é onde eu fui com o salão Que eu faço meu cabelo E eu só venho aqui pra ir no salão Ai, eu não conheço muito o shopping em si Galera, o Bernardo comprou, olha O doceio dele catando moeda Catou as moedas dele, mas ele comprou E agora a gente tá indo almoçar No caso de já passar Ó, comprei o presente da Júlia já Esquecendo a minha mãe que já me avisou aqui, né, mãe? Com os seus gestos de produções Produção sem prazer Produção É, comprei o presente da Júlia já E agora eu vou morar na Rene Ver se tem uma roupinha pra gente ou na mãe Que a gente merece E... E almoçar Se a gente não achar nada aqui A gente vai direto almoçar Tô morrendo de fome Eu vou desmaiar aqui no meio do nada Paradinha pro almoço O café já tá acabando O pratão dela O que você dividiu assim? Tá separado, suas coisas? O quê? Seu prato todo separado Você separado? Tá um lá, um aqui, o outro lá Se eu não vou comer Ai, é massa só Ai, esse aqui também, ó Ó Vou comer só o queijito E o franguito E o B também, ó Macarrãozinho com frango Almoçamos, galera Viemos aqui no carro Botar as compras E agora a gente vai no salão Pra... Fazer meu cabelito E vou tentar fazer as minhas unhas também Ver se tem horário Que eu não marquei, né A engraçada que não marcou E quer fazer a unha Mas tudo bem, né vida? Gente, eu vou começar fazendo as minhas unhas Porque elas precisam de um tratamento E eu não vou botar a unha grande Eu vou só pintar Porque a minha unha tá horrível, gente Olha no meu cabelito, gente Olha Olha, terminei meu cabelo Colino maravilhoso Fiz as minhas unhas Descena, acho que é da Roland Tá desligada E agora eu vou em casa Porque tá cedo Eu achei que eu ia sair mais tarde do salão E cinco e meia Cinco horas Eu tenho sombrancelha pra fazer Aí a gente vai em casa E depois vai na sombrancelha Pera Olha o resultado do meu cabelo, gente Ficou lindo A gente botou uns cachinhos na ponta Porque ele disse que não vai cair Só que o meu cabelo Ele é muito fino, gente Então ele cai Só que ele botou um sprayzinho E falou que como o meu cabelo Ele acabou de passar por uma hidratação Não vai cair Aí se Deus quiser Os cachinhos vão ficar aqui E vão ficar bem naturalzinho Aí a gente vai pra casa agora Porque a gente sai do salão cedo São cinco e treze Três e treze A gente sai do salão Aí agora a gente vai pra casa Descansar um pouquinho E a mãe vai fazer o quê? O cabelito dela Vou fazer o meu cabelo Porque eu não marquei o horário no salão Porque eu achei que não fosse dar tempo Eu também achei que não fosse dar tempo Depois foi rapidinho Aí agora a gente vai pra casa Mas aí agora não tinha mais horário pra eu fazer Não tinha horário Aí agora a gente vai pra casa Eu ajudo a fazer o cabelo dela Se ela quiser me ajuda Né, mamãe? Quero Quer? Quero Ai, eu amo fazer cabelo Aí é isso, gente Ah! Está aí esquecendo E depois Quando o meu pai chegar A gente vai fazer a minha sobrancelha Porque sempre Sempre quando eu vou fazer Sempre quando eu vou fazer a sobrancelha Ela tá pedindo arrego Por isso, gente Cheio de pelo Deus me livre e guarde E vou fazer na pinça Onde sempre dói E eu sempre me arrependo Quando eu começo Mas é só no início mesmo, tá? Olha aqui Os maiores O escândalo que ela faz Pra fazer a sobrancelha na pinça Sempre faz na cera Aí ela veio assim Vou fazer na pinça Porque eu sou forte Prendi meu cabelo E agora eu tô experimentando As roupas que eu comprei Eu comprei três blusinhas Eu comprei essa preta aqui Vou mostrar aqui Comprei essa marronzinha aqui E essa Que é o mesmo modelo Só que de outra cor Essa laranja E eu tenho calças aqui, olha Eu tenho essa rosa aqui Eu tenho a saia Que eu ia ir Só que eu tinha Eu queria ir de calça Essas duas E essa calça jeans aqui Quem estiver vendo meu vídeo Minhas amigas Tá perdida essa calça aqui, ó Faço a mesma ideia de quem seja Ó Não é minha Porque eu não gosto de calça jeans Assim, grande Então, ó Amigas minhas Estão vendo esse vídeo Tá perdida aqui em casa Eu vou botar A rosa e a saia Pra ver como vai ficar Qual que eu vou mais gostar Se eu vou preferir outro cropped Eu vou ver aqui E vou mostrar pra vocês Gente, ficou assim Com a calça A calça rosa E o cropped preto Gente, eu gostei Eu só achei muito Mas não sei Vou trocar a blusa, gente Vou botar a blusa marrom Pra ver se fica mais bonita Olha, com a marrom ficou assim Não sei Não sei se eu gosto Galera, eu me arrumei já Esse foi o look Que eu escolhi E agora bora pra festa, gente Porque já são Sete e meia E a festa começa sete horas Começou Já começou, né? E a gente tá atrasada Bora lá Gente, hoje é aniversário da Alice Olha aqui Quase esbarrou na onda Deixa eu botar uma mão aqui, ó Olha esse look Que lindo, cara Merece uma salva de palmas Vamos A gente chegou atrasada A festa é sete horas São oito e meia Chegamos atrasada Chegamos A gente é atrasada A Alice foi no cheguei, amiga Isso que importa Eu cheguei É porque ela resolveu fazer cabelo Limpeza de pele Sobrancelha Tudo hoje Olha aqui Mas o aniversário é da Alice Tá? Abaixa aí, ó Aí ela abaixa também Gente, olha a mesa da Alice Que linda que está Já quero um brinde de cada Olha esses brindes Olha isso aqui Esse castelo Que lindo Olha isso, cara Esse aqui Esse aqui é bonito Olha isso Gente, é cada brinde Mais lindo que o outro Olha isso Olha Tem a Ana E a Elsa Se pegar de frente Pra vocês verem Olha a Ana E a Elsa Olha esse bolo Olha Ainda tem um desenho Ele atrás de um telão Muito chique Hoje é dia Hoje é dia